Pra caro você tá pensando em comprar uma moto foda, tá pensando em comprar uma moto foda barata? Afinal você não faz muito trabalho de foda assim? Então nesse review completo aqui eu vou mostrar pra você qual que é a melhor e mais barata moto foda do mercado Pra você ter aí na sua chacrinha, no seu sítio pequeno aí e fazer diversos trabalhos de foda Mas antes eu peço pra que você deixe aquele like barulho, confere a sua inscrição Compartilha esse vídeo pra você ajudar a gente e também levar informações para outras pessoas Combinado? Feito isso, vamos conferir qual que é essa melhor moto foda, boa e barata Que possui um ótimo custo-benefício, eu tenho certeza que você vai adorar Eu apresento pra você a moto foda da Carbon Facto Mas aqui acaba sendo aí o modelo Facto 330 MP Um motopodador para foda de galhos e pequenos arbustos Que legal que ela é a mais barata do mercado Ela é uma motopodadora de galhos a gasolina 2 tempos Com 33 chilinadas e 1.3 HP E o legal que tem extensão Medindo um total de 2 metros e 82 Possui um motor 2 tempos Possui rápida aceleração e fácil regular Uma estrutura resistente e componentes de alta durabilidade Além de uma vida útil que vai durar por bastante tempo Possui uma haste que possibilita cor de galhos no alto de árvores E um alto rendimento no trabalho de empreitado E um peso aí de pinos e eucalipso Ou uma motoração por exemplo de polares e jardim Possibilitando uma motoração de áreas verdes Além de possuir um conjunto de cor com baixo nível de reboque E excelente precisão de cor Além disso, ela possui garantia de 6 meses Sendo 3 meses de fábrica e mais 3 meses aí da loja Além disso, já a parte aí da assistência técnica Por exemplo, peças de reposição Você encontra diretamente com a Carbohawk Que existe aí em todo o território nacional Ela possui um combustível de 700 ml E o consumo dele é de 700 ml por hora Ou seja, um torque aí por hora trabalhado A rotação máxima dela chega a 10.000 RPM A rotação da lenta é 3.000 RPM E ela possui, sabe aí, 12 polegadas Com volta rolante, corrente e 22 dentes Que acaba sendo mais que suficiente Para facilitar o trabalho de limpeza E também manutenção de polares e podas de galhos Em diferentes alturas aí nas árvores Ou seja, ele acaba sendo indispensável Para você que tem sítio cháper e possui um polar Como mais legal de tudo É que ela possui um valor bastante afissível Ou seja, acaba sendo a moto poda mais barata Que você vai encontrar no mercado Se você quiser comprar essa moto poda Esse moto fundador da Carbohawk Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo O link para você comprar diretamente No site da Amazon E depois receber aí na sua casa Poder fazer todos os trabalhos de poda E até mesmo aí trabalho para outras pessoas Se você quiser E aí, curtindo o seu vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é a moto poda mais barata do mercado E aquela que possui o maior custo-benefício Comenta para mim aqui embaixo O que você achou desse moto podador de galhos Gasolina da Carbohawk Eu não vou te saber a sua opinião Aliás, aproveita Deixe aquele like maroto Confere sua inscrição E compartilhe o vídeo Que assim você ajuda a gente E também leva informações para outras pessoas E então é isso Vou deixar mais um vídeo de vídeo Para você continuar assistindo o nosso canal do review E eu espero você de volta no próximo vídeo Já com o seu moto podador Que é o Cillian Ajudando você Na poda de diversos galhos Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo